Fala pessoal, a Genial está iniciando cobertura em AERES e eu estou aqui para contar um pouquinho para vocês da tese da empresa e por que a nossa recomendação é de compra com preço-alvo de R$10,85. Bom, para começar a gente precisa entender um pouquinho do segmento de energia eólica e em qual mercado a AERES está posicionada. A gente tem três principais mercados dentro da cadeia de valor na fabricação do aerogerador, que são as empresas que fazem a montagem e o projeto do aerogerador, as empresas que produzem os componentes, no caso aqui a produção de paz, que é a especialidade da AERES, e as empresas que fazem a operação do parque eólico, no caso as empresas de geração de energia. É claro que a gente ainda vai ter as empresas de transmissão e distribuição que vão ser responsáveis por fazer a energia elétrica chegar na sua casa. Além de atuar na produção de paz, a AERES ainda atua no mercado de serviços de manutenção para aerogeradores, ou seja, tanto na inspeção e no reparo das pás para que os aerogeradores funcionem da maneira correta. Bom, então vamos entender como que um aerogerador funciona. Ele basicamente funciona da maneira inversa do que um ventilador funciona. O ventilador usa a energia elétrica para girar as pás e assim gerar vento. O aerogerador é o contrário, ele usa o vento para girar as pás e assim gerar a energia elétrica. Então basicamente é isso aqui, a gente tem a explicação um pouco mais detalhada com todos os componentes do aerogerador. Então se você quiser saber mais, pode conferir, isso está no relatório que está aqui embaixo. Bom, eu acho que é muito legal a gente entender qual é a dimensão de um aerogerador. Aqui eu trouxe um gráfico que mostra a evolução dos aerogeradores ao longo dos anos. E a gente tem uma comparação muito legal aqui, que são alguns monumentos ou construções notáveis. Como vocês podem ver, as estimativas são que em 2025 os aerogeradores, ou as turbinas eólicas, elas fiquem maiores do que a Torre Eiffel, que tem mais de 300 metros de altura. Então a gente tem algumas outras comparações aqui, só para vocês entenderem. Quanto maior o aerogerador, geralmente maior a capacidade dele de gerar energia. E por isso a necessidade de você crescer cada vez mais, porque assim você consegue gerar para o mesmo pedaço de terra uma maior quantidade de energia elétrica. Falando um pouquinho dos drivers de crescimento para o setor e o que a gente acha que tem de gatilho aí que pode alavancar esse crescimento da empresa nos próximos anos. Então a gente tem principalmente, e o primeiro deles aqui que eu trago, é a transição energética global, que é um processo que vem fazendo o mundo pensar em uma maneira mais limpa de se produzir e consumir energia elétrica. Então com isso a gente acredita que vão fortalecer e se intensificar os investimentos em energias limpas e no caso a energia eólica está inserida. E como a gente viu no slide anterior, a gente tem a queda dos custos de geração de energia elétrica pela componente de energia eólica. No caso aí eu trouxe um gráfico para a gente poder ver como isso tem se comportado no Brasil, como vocês podem notar, a energia eólica e a fotovoltaica, elas são as que tem mais caído nos últimos anos em comparação com o gás natural e o carvão. E isso por conta da escalabilidade que o processo de geração vem ganhando. Ou seja, os aerogeradores vão crescendo, eles vão para uma mesma área de terra, eles vão conseguindo gerar mais energia e assim acaba se refletindo no custo e a gente tem uma energia elétrica muito mais competitiva vindo da fonte da energia eólica. E a gente ainda tem dois processos, um eu vou entrar em mais detalhes lá na frente quando a gente for falar das teses da empresa, que é o processo de terceirização e ainda o potencial eólico do Brasil. Agora falando um pouquinho sobre a AERES especificamente. Vamos começar entendendo como que a AERES desempenhou, qual foi a performance das suas ações frente ao principal índice do nosso mercado, que é o índice Ibovespa. A AERES fez o IPO lá em novembro de 2020 e de lá para cá suas ações valorizaram mais ou menos 20% contra 12% do Ibovespa. Elas já chegaram a ter um super salto meses após a abertura de capital na Bolsa, mas ao longo do tempo elas desvalorizaram um pouquinho, tiveram uma queda mais acentuada nos últimos meses e hoje elas estão ali na faixa dos 20% de valorização do IPO. Vamos comparar a AERES com algumas outras empresas do segmento de eólica, só para a gente entender quão cara a AERES está, ou se ela está cara, se ela está barata, qual é a rentabilidade que ela gera a partir dos seus recursos e entender mais ou menos o tamanho da empresa. Vamos começar olhando para o indicador que a gente costuma falar que é o indicador de rentabilidade, que é o ROIC, que nada mais é que é o retorno que a empresa tem sobre o capital investido. Então eu trouxe a comparação com alguns outros pares do setor, do lado de cá, mais na direita, a gente tem os pares que são provavelmente montadoras, como a gente viu lá no slide do começo, ou fabricantes e desenvolvedores de projetos de aerogeradores, e aqui na esquerda a gente tem as empresas que focam exclusivamente na fabricação de pás ou nos serviços voltados para as pás eólicas. Então como vocês podem ver, a AERES, comparada com o seu principal concorrente hoje, que é a TPI, que é uma empresa americana, ela tem uma rentabilidade muito acima da TPI, isso são estimativas para 2022, está lá da Bloomberg, então espera-se que a AERES tenha uma rentabilidade maior do que a TPI, quase o dobro de ROIC. Quando a gente vai olhar para a receita líquida para a gente ver o tamanho das empresas, a gente consegue reparar que a AERES é quase a metade, um pouco menos da metade do que a TPI hoje em termos de receita, então ela ainda tem um espaço relativamente grande para crescer, ou seja, dobrar a sua receita, pelo menos nos próximos anos. E quando a gente compara com as outras empresas do setor, a gente tem algumas gigantes aqui, por exemplo, a Vesta, a Siemens Gamesa, a Nordex, WEG, que também tem algumas outras linhas de negócio que não são só a geração e projetos de turbinas eólicas. Quando a gente vai fazer a comparação da AERES com a AERES própria, a gente pode olhar para o indicador de preço para ver como ela se comportou nos últimos 12 meses, e a gente olha para esse indicador que é o principal que a gente gosta para o setor de industriais, que é o EV EBITDA. Como vocês podem ver, hoje em dia a AERES negocia abaixo da média histórica, embora seja um histórico relativamente curto, já que a empresa fez o IPO recentemente. Quando a gente vai olhar para o indicador de preço no futuro, o mesmo indicador, no caso o EV EBITDA, lá em 2022 a gente espera que a empresa esteja sendo negociada na faixa das 14 vezes EV EBITDA, enquanto hoje ela está ali na faixa dos 25. É um pouco abaixo da média do segmento, mas ainda assim um pouco acima da média da TPI nos próximos anos, e isso é reflexo da sua rentabilidade maior. Vamos olhar agora para a receita líquida da companhia e como ela vem se comportando ao longo do tempo. A AERES, em 2015, tinha sua receita 100% concentrada em pás eólicas no Brasil, ou seja, pás para o mercado interno de geradores eólicos, e ao longo do tempo ela foi se diversificando tanto geograficamente quanto em outras linhas de negócio, por exemplo, a linha de serviços e reparos nas pás nos parques eólicos. Então, como vocês podem ver, hoje em dia a receita está mais distribuída entre Brasil e exterior, muito mais do que era nos anos anteriores, e isso é o reflexo do IPO, desse capital todo que ela captou para conseguir fazer novos projetos, investir em novos contratos, expansão fabril, e tem sido muito positivo para a empresa. Quando a gente vai olhar a distribuição por linha de negócio, então, hoje, atualmente, no ano de 2020, que foi o último ano cheio reportado pela empresa, essa distribuição ficou mais ou menos ali em 63% em pás para o mercado interno brasileiro, 34% para o exterior, e isso vai para o mundo todo, não só para os Estados Unidos, e a sua receita de serviço está quase ali na faixa dos 3%. Quando a gente vai olhar o market share da AERIS, ou seja, quanto de participação ela tem de mercado no Brasil e no exterior, no Brasil, hoje, ela é líder de mercado com mais de 90% de market share, então, ela tem uma posição super relevante, e muito disso pode ser um benefício para a empresa à medida que o Brasil tem um potencial eólico enorme ainda a ser explorado. Quando a gente vai olhar para a evolução do market share da AERIS no mundo, é legal a gente comparar com o principal player, como eu falei, principal concorrente listado da empresa, que é a TPI, a gente vê que a TPI veio mais ou menos constante nos últimos anos, aí desde 2016 até 2020, e a AERIS vem crescendo quase que de maneira exponencial e dá um salto aqui de 19 para 20, principalmente por conta dessa captação que a gente falou, é através da abertura de capital. Quando a gente vai olhar para o mercado global de turbinas eólicas, a gente passou por alguns players aqui, eu mostrei no começo, mostrei no slide de comparativos de indicadores de preço e indicadores de rentabilidade, mas é legal a gente entender como esse mercado funciona. E essa primeira análise que a gente faz, e a análise mais importante a ser feita, deve ser feita excluindo o mercado chinês. Isso porque o mercado chinês é um mercado pouquíssimo penetrado por players externos, ou seja, os fabricantes de aerogeradores e de paz eólicas, eles estão focados mais no mercado interno, e abastecem boa parte do mercado interno, e abastecem muito pouco do mercado externo, então eles são pouco relevantes no mercado externo, com uma presença muito maior no mercado interno. E os fabricantes de fora da China têm uma pouca penetração ali também no mercado chinês, então por isso que a gente faz essa análise excluindo a China. Então como vocês podem ver, a Vestas é o grande player do segmento, hoje ela tem mais de 36% de market share, seguido pela General Electrics, que atua na fabricação de turbinas, ela chega até a fazer outros tipos de turbinas, mas isso aqui é específico para o segmento de eólicas. Em terceiro lugar, a gente tem a Siemens Gamesa, a gente tem alguns outros players que foram perdendo market share ao longo do tempo, e a gente vai entender porquê mais para frente. Só para vocês entenderem quais são as estradas de crescimento da AERES de maneira mais específica. Como a gente citou anteriormente, o processo de transformação da matriz energética global, principalmente por conta desse novo jeito de pensar e de consumir, de gerar energia eólica, muito preocupado com questões ambientais, ele vem no cenário base, isso aqui são projeções da Bloomberg, ele vem dando umas estimativas muito boas para o segmento de eólica. Como vocês podem ver, a transformação de 2014 é que no final de 2050 a energia eólica seja predominante no mundo e seja dominante frente às outras fontes de geração de energia elétrica. Quando a gente vai olhar para a produção de paz eólicas, eu não sei se o gráfico está muito bom, mas eu acredito que dê para a gente entender, a gente vai olhar para a produção de paz eólicas da Avestas, vocês podem notar que ao longo dos anos a Avestas tem focado em terceirizar muito mais a sua produção. E foi assim que ela se tornou líder e foi ganhando mais relevância dentro do mercado de aerogeradores. Ela passou a focar seus esforços principalmente no core business da empresa, que era a fabricação de turbinas e o desenvolvimento dos projetos, e foi deixando um pouco de lado os processos que não eram especialidade da empresa e foi terceirizando esse tipo de processo, como por exemplo a fabricação de paz eólicas. A Avestas hoje é um cliente importante da AESI, por isso que eu trouxe esse gráfico aqui, só para vocês entenderem a dinâmica de terceirização dentro do setor. Agora falando um pouco do potencial eólico do Brasil, que é uma das outras estradas de crescimento que a gente acredita para a AERES. O potencial eólico do Brasil, dividido por região, a gente vê que a concentração, mais de 50% do potencial que a gente tem de geração de energia através do vento está lá na região nordeste, que é um polo muito forte para o mercado eólico, e é justamente onde está concentrada a fábrica da AERES. Essa localização foi feita de maneira estratégica, num lugar onde a fábrica fica próxima do porto de Pecém, facilitando essa chegada das paz para exportação e todo o trabalho de logística para chegar no mercado externo e também abastecer algumas outras regiões do mercado interno. Então a gente pode ver, é um potencial acima da média, quando a gente vai comparar com outras regiões do mundo, o potencial eólico da região nordeste é favorável, isso porque os ventos são constantes e com pouca turbulência. Então é importante a gente frisar isso, que o Brasil é um dos países que tem um enorme potencial eólico. E outra coisa muito importante a se dizer e falar, é essa transição que a gente está vendo na nossa matriz elétrica hoje. A gente está vivendo um momento de crise hídrica, e justamente nesses períodos de crise hídrica, eles costumam coincidir com os períodos de ventos melhores, se é que a gente pode dizer assim. Então os ventos são mais constantes e têm velocidades maiores em períodos onde chove menos. E como a gente pode ver nas estimativas da ANEEL para o ano de 2030, a gente vê que a matriz elétrica nacional vai passar por um processo de transformação, onde a representatividade da energia gerada através de fonte eólica vai mudar bastante nos próximos anos. E aí por último, mas não menos importante, o custo de energia eólica. Se você for comparar com outros países, justamente por conta desse potencial enorme que o Brasil tem, aqui são os principais PIBs do mundo, se eu não me engano, a gente tem o Brasil com o menor custo para a geração de energias eólicas, e isso favorece muito a intensificação de investimentos nesse tipo de geração de energia no país. Quando a gente vai olhar para a capacidade instalada de energia eólica no Brasil, a gente pode ver que ela vem crescendo de forma quase que exponencial, lá desde o ano de 2005, quando foram instaladas as primeiras máquinas de geração em escala. E hoje, em 2020, a gente vê essa curva crescendo quase que de maneira exponencial. Bom, é isso. Se você quiser saber mais, quiser mais informações, uma informação mais completa, mais detalhada, convido você a acessar o relatório que está aqui embaixo, ler tudo explicadinho, está tudo mastigado para você. E eu espero que você tenha gostado. Então, te vejo numa próxima.